Já que vocês gostaram muito do último vídeo que eu trouxe reagindo aos monstros do MySignityMonsterChinês, eu tô aqui de volta pra trazer a parte 2. O vídeo tá tão bom hoje que tem até um mamutinho vestido de Minions. Isso daqui ficou maravilhoso. Tem que vir pro MySignityMonster original. Bom, fica comigo até o final do vídeo e vambora. Olá, rapaziada, tranquilo, gente, total, Pedro. Eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês de MySignityMonsters no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo extremamente especial. Obrigado pelo feedback do vídeo de ontem. Se você já quer mais vídeos como esse, já deixa o like. Vídeo de hoje, quero 600 likes. Eu fiquei maluco. O gerente pirou. 600 likes e me ajuda a bater 160 mil inscritos. Se inscreve no canal. E é isso. Vamos dar continuidade no episódio de ontem, então, que a gente parou. A gente tava reagindo a todas as skins do MySignityMonsterChinês. Estamos no vídeo do MySignityMonsterChinês de novo. Paramos nos 8 minutos e 21 do último vídeo. Link na descrição aí do vídeo. Quem quiser assistir o original, não me dá strike, mas seguindo o MonstersPokeGamer, por favor. Estamos apenas produzindo conteúdo. E vambora, continua essa balbúrdia que isso daqui tá muito bom pra poeta, velho. Vambora. Tauta, tauta, tauta. Já começamos como? T-Rocks de lava. Arbusto, que a gente viu no último episódio. O faraó saiu da tumba. Tumba, o faraó. Fala dele, família. Olha quem tá aparecendo na nossa tela nesse exato momento. Mais uma skin do Medus Sertanejo. A gente já teve uma skin ontem do Medus Sertanejo muito louca. Olha que louca essa skin do Medus Sertanejo que a gente viu ontem. E logo, outra skinzinha. Esse é meio que ele... Sei lá, irmão. Mó da hora essa pata dele aqui de caranguejo, tá ligado? Virou um Medus Sertanejo caranguejo agora. E a Geod vestindo de palhaço, né, no fundo. Na moral, sério, tá muito bom isso daqui. Tá muito bom. Carvalho Pum virou um alfosse, irmão. Eu nunca vi isso na minha vida, velho. Pô, carro, a versão DJ a gente já tinha visto. Moleque, agora que eu vi o dedo enroscado é a versão... Sobremesa. Parece uma gelatininha. E tem um bagulho, uma cobertura por cima, né? Nossa, mó vontade de comer você. Moleque, não, é sério. Por favor, jogo, por favor. Me escuta. Big Boo Blubble, se você estiver assistindo esse vídeo, traz o Carvalho Polvo Repolho pra gente. Alface, quer dizer, não é repolho. Por favor, isso tem que vir pro jogo. Olha a cara dele, irmão. Olha como ele tá olhando pra mim. Não me encara, não. Cê é louco. Olha ele cantando. Arbusto Faraó, a gente viu, né, no último episódio. Mano, bonita essa skin do Arbusto Faraó. Eu gostei. Eu não sei se você é do outro lado da tela. Ai, Pedro Henrique, muito horroroso. Cê é maluco se você falou que tá horroroso. Isso daqui tá bonitão, pô. Coisinha mais linda. Caraca. Bate-carapaça. Pô, mas parece que o Bate-carapaça ele tá meio bravo, né? Esse arco-íris aqui na sobrancelha dele. Parece que ele tá meio pá da vida nesse olho vermelho, Bate-carapaça. Não sei não, hein, cara. Tá estranho. Esse Bate-carapaça aqui ficou estranho. Cabeçadura azul. Meu amigo, que bagulho estranho. Pô, isso daqui ficou estranho, tá? Não, 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 não. Propaganda não. Que isso? Budu virou indígena, família. Caraca, ficou muito da hora essa skin. É a máscara do estupi, não é? Tô errado? Não sei. Caraca, ficou muito brabo isso daqui, mané. Parece que é o Ronaldinho Gaúcho com os dois dentinhos aqui, não pareceu? Não sei. Talvez pareça. Me lembrou um pouco a picuinha épica isso daqui, mas eu achei isso daqui mais legal. Boca de tucano. Tá muito alto, abaixa. E agora temos uma outra picuinha. Caraca, picuinha braba, hein? É a picuinha moderna. Dois piercings, colar de caveira, tatuagem, como quem não quer nada. Caraca. Pô, na moral, esses estão malucos, mano. Tá tatuando os pinguins, cara. O que os pinguins tem a ver? Caraca, mané. Mó bonitinho, mamutinho, cabeça de sei lá o quê, mano. Grandes coisas? Não é grandes coisas. Legal, legal, legal. Legal, legal, legal. Mais ou menos, tão legal, não é tão legal. Dandidão, cabeça de alface, né? Pegou a ideia do carvalho-povo, tentou reproduzir na pompom, ficou bom. Pompom, não. Dandidão, que pompom, Pedro? Tá louco, velho. Meteu um topete, né? Cabelinho pra cima, passou um gel, com certeza, dandidão aí. Dragongo, moleque. Moleque, o dragongo tem duas cabeças, o que que é isso? Meteu um cachecol. Mas eu não entendi, porque, tipo assim, a cabeça dele não tá conectada com o corpo. É o Plants vs. 2 China. É o mais seguido em monstros, falei errado, perdão. Não tô jogando Plants vs. Os homens, Pedro, você tá maluco, velho. Caraca, meteu el botina roxa ainda. Eu gostei desse dragongo, tá? Gostei, gostei. Duas cabeças, ficou meta, hein? Vamos checar lá. Vamos checar lá, lá. Ô, o cabazilhão solta mó bafo, né? Deu pra perceber aqui. Que isso! Nossa, esse skin do Pangui ficou muito braba, galera. Versão Galáxia, né? Ele ficou todo brilhante, é meio que um... É um Halo, né? Nossa! Ô, ficou legal isso daqui, tá? Gostei bastante. Acho que deveria vir pro jogo, a qualidade ficou... É que a qualidade do vídeo não tá das melhores. Tô em HD aqui, mas a gente tem que lembrar que é a versão chinesa, né? Então é duro. Mas se isso daqui vier pro MySigniMonsters original... Vai ser legal, hein, mano? Calma, essa pompom não tem no jogo, não, né? Caraca, pompom versão coelhinho, galera. Ela tá com uma fantasia de coelhinho, orelhinha de coelhinho... A cara não tá muito boa, eu tô com medo de você, né? Se essa pompom aparece no seu quarto 3 horas da manhã, irmão, você sai correndo. Olha a cara dela, de louca. Caraca, Cibop e Capitão América. Quê? Ô, mó da hora, virou pirata o Cibop, família. Legal, 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 legal. Não muitas coisas é dizer, na verdade. Caraca, ficou louco, tá? Eu achei que esse rosa não combinou com o couro no selo. Se, sei lá, colocasse um... Pô, mano, não sei, velho. Eu gostei do negócio dourado, mas o rosa não combinou. Dá pra fazer uma skin boa com isso daqui, mas sei lá. Ô, mãe, eu tô bonito, tô indo pra reunião, mãe. Ô, papoeta, irmão, isso daqui me quebrou. Caraca, mano, parece eu indo pra reunião, velho. Terninho, gravatinha, estufadinho, né? Como quem não quer nada, acabei de sair da janta com licença. Cara, isso daqui ficou muito bom. Por favor, My Cindy Monsters. Escute, amém, que é passar. Traz. Moleque, isso daqui ficou muito legal. Caraca, Pintinho Pio. Isso aqui não parece do Day of Fire ou eu tô muito maluco? Caraca, Pintinho Pio ficou muito legal. Só que ela tá na versão BB, eu não entendi direito. É uma skin de Pintinho Pio isso daqui? Caraca, ficou muito bem feito, galera. É que parece que é mais do Day of Fire e foi inserido no My Cindy Monsters. original do que do próprio jogo, né? Olha o Feng Shogumelo. Caraca, eu não sei nem dizer o que ele é, mano. É um rádio isso daqui? Duas antenas? A rosca, né? Que a gente comentou no último vídeo. Que o Feng Shogumelo tava com a rosca. Olha o Mamutinho versão Minion, família. Pô, isso daqui ficou muito bom. Isso daqui e esse Feng Shogumelo ficaram muito bons. E esse Bokara tá muito bom também. Galera, é muito louco pensar que no My Cindy Monsters China tem muita ideia de monstro legal. Que dava pra vir pro My Cindy Monsters original, sabe? Eu não sei porque que eles não trazem. Pô, esse Mamutinho ficou muito bom. Se tivesse uma skinzinha desse Mamutinho aqui, ficaria maravilhoso. Do Feng Shogumelo também. Tem que ter algumas mudanças? Talvez, aqui no meio do peito dele tá meio sem cor, sei lá. Tá meio estranho. Mas no total, aqui no geral, tá muito legal esse Feng Shogumelo. Ó o Bokara, família. Totalmente colorido. Arco-íris. Legal, legal. Cara, nossa, tá fazendo só a alução de um lado do fone. Tá me dando agonia, cara. Por favor. Bata-peixe! Versão árvore de Natal, sei lá o quê. Cibop Cabeça Verde. Caraca, parece do Toy Story esse Cibop aqui. Não tô nem de sacanagem. Sabe aqueles dinossauros do Toy Story? Não sei. Me lembrou. Tem alguma coisa a ver, editor? Não sei, irmão. Diga aí na tela se acha que tem a ver. Pô, eu gostei do helicóptero dele aqui em cima, né? As asas coloridas. Hélice. E é pintinho, pio aqui do lado, completamente brilhante, né? Diferente também. Cara, a única coisa que mudou desse fantominho foi o olho dele, que ficou roxo, né? Na verdade, ele tá meio verde. Tá meio maduro. Não é o da Venezuela, tá? Ó o homem de novo. El bigodito. Esse daqui não é o El bigodão, família. Esse daqui é o El bigodito, mano. Pô, essa era inacreditável. A quantidade de skin que dá pra botar num esponjoso não é sacanagem. Ele de terno ficou da hora. Ele, não sei se ele é cozinheiro aqui, porque ele tá com a toca de chefe de cozinha. Só que ele é medalhista ao mesmo tempo. Cara, ele é, ele é cozinheiro, medalhista de olimpíada e tudo mais. As skins no esponjoso, todas tem que vir pro jogo. Eu não vi uma skin ruim. Ó o Thampis. Thampis versão vidro. Nossa, que agonia. Parece que vai quebrar essas bolas. Bacaninha. E aqui estamos no final, galera. Todas as skins agora aparecendo pra vocês na tela nesse exato momento. Tem algo que eu não vi? Pô, não, é sério. Calma aí. A gente tem que trocar uma ideia aqui pra finalizar o negócio. Vamos lá. Melhores skins. Na minha e eu quero que você nos comentários comente a melhor skin na sua opinião. Melhores skins. Esse daqui que foi do primeiro episódio. O Riff Carteiro, que foi do primeiro episódio daqui, ficou maravilhoso, na moral. Esponjoso de gravata não tá aqui, mas também uma das melhores skins. Mamutinho Minion também não tá aqui. Não tem todas as skins aqui. Mamutinho de Minion tá aqui no canto. Acabei de ver ele. Também uma das melhores skins. Cara, muito legal. Muita skin diferente. Lembrando, galera, não acabou. Ainda tem mais coisa pra gente ver, como por exemplo, esse pompom que é o Mamutinho, que a gente assistiu num dos últimos episódios. Esse Mamutinho Pompom aqui ficou maravilhoso. Mas tem um monte de outras skins que eu ainda não vi. Então se vocês quiserem a parte 3 desse vídeo, 600 likes, se inscreve no canal. E é isso. Beijo no bochecho, vejo vocês amanhã de novo. Valeu, falou e abraço. Boa, rapaziada. Biri, 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 biri.